Bom, estamos quase todos aqui, se tiver mais alguém para entrar, sem problemas. Vamos começando mais uma união de literatura, uma aula muito importante para os principais vestibulares, para a vida de todos vocês. Então vamos lá. A aula de hoje é sobre o modernismo brasileiro. Semana passada a gente falou, semana passada é ótimo, né? A aula passada, a minha aula passada, que já faz um certo tempo, nós falamos sobre modernismo em Portugal com Fernando Pessoa e vimos as vanguardas europeias que influenciaram todo o movimento modernista, tanto da Europa quanto do Brasil. E hoje a gente vai focar no Brasil, que é o nosso país, o nosso foco maior de estudo, para a gente entender o que foi o modernismo brasileiro, que é uma coisa sensacional. Hoje a gente vê a primeira geração modernista, que vai de 1922 a 1930. na próxima aula minha, nós veremos a segunda geração, que vai de 1930 a 1945, e a terceira e última parte veremos também, a partir de 1945, a terceira geração modernista e as tendências contemporâneas, com o concretismo, a coesia marginal e outras curiosidades que eu vou trazer para vocês dos autores mais novos. Não são tão cobrados quanto esses da primeira geração, nem da segunda, mas é importante que vocês conheçam, se familiarizem com esses novos todos, certo? Muito bem, gente, a gente começa num contexto histórico e os antecedentes, para a gente entender como se deu a formação do modernismo no Brasil. A gente sabe que o Brasil tem uma industrialização tardia, perto da expansão que a revolução industrial teve na Europa, nos Estados Unidos e outras áreas do mundo, o Brasil se industrializou tardiamente, e isso teve consequências consideráveis para a nossa sociedade, para a nossa economia, e tudo mais. A gente também tem que levar em consideração que, na mesma época em que surge o modernismo brasileiro, a gente está vivendo, politicamente, a República do Café com Leite, em que os governos de São Paulo, em que o governo brasileiro era dividido, basicamente, entre presidentes mineiros ou paulistas, com raras exceções de alguns presidentes que eram de outros estados, mas a grande maioria era paulista ou mineiro. E eles oscilavam no poder numa manutenção daquela oligarquia cafeeira, daquele patriarcado, naquela sociedade que a gente já viu, que tinha voto de cabresto, que tinha curral eleitoral, que tinha a manutenção de um poder de elite que dificultava a vida da massa, do povo brasileiro, certo? Então, esse é o contexto no qual nascem as ideias modernistas. Antes de 1922, a gente estudou que tudo que é produzido antes de 1922, a gente chama de pré-modernismo, segundo o nosso professor Alfredo Bossi nos disse na aula de pré-modernismo. Mas eu trago aqui duas exposições que são fundamentais para a existência da Semana de Arte Moderna, que são as exposições de Lazar Segal e de Anitta Malfatti, respectivamente, nos anos de 1913 e 1917. Um pouquinho antes da Semana de 1922, esses dois artistas foram artistas que foram para a Europa para estudar a arte, para estudar a pintura, e trouxeram ao Brasil características de vanguarda, como a gente estudou, produzindo uma arte nova e uma arte literalmente chocante, com essas exposições. O público que ia para esse tipo de evento não estava acostumado com isso aqui no Brasil, mas a Segal e a Anitta Malfatti trouxeram grandes novidades do ponto de vista da pintura. E um dos críticos que analisou principalmente a exposição de Anitta foi o Monteiro Lobato, o objeto do nosso debate acerca de Negrinho, que nós fizemos, que foi muito rico, muito interessante. Monteiro Lobato, com todos os seus prós e contras, enveredou-se na crítica e... enveredou-se na crítica E escreveu um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, em que ele fazia uma coisa terrível, ele falava muito mal, ele falava muito mal da exposição de Anitta Malfatti. Ele não entendeu a modernidade que Anitta estava trazendo, e ele falou, essa mulher é louca, ela não está batendo bem na cabeça, ela está fazendo um negócio inaceitável do ponto de vista da arte. O que ela está fazendo não é a arte. Isso que ele diz nessa crítica, é uma crítica muito dura, muito severa, e até certo ponto, refletia, sim, a mentalidade da maioria dos admiradores de arte da época, com raríssimas exceções de pessoas que já tinham ido para a Europa, que já tinham entendido o que de moderno estava chegando. Mas, então, a gente vai, a partir dessas exposições, o que eu quero dizer com isso? Essas exposições, apesar do choque, elas começaram a preparar o terreno, a preparar a sociedade brasileira para o que ia culminar nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, do ano mais importante da literatura brasileira, e talvez um dos anos mais importantes de toda a história do Brasil, que é o ano de 1922, que é o ano da Semana de Arte Moderna, que, na verdade, não é uma semana, são três dias, mas que convencionou-se chamar de Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Esse evento, programado pela, bem dizer, pela elite, que dominava o cenário artístico nacional, esse evento foi pensado por várias pessoas, entre elas, o poeta Mário de Andrade, muito amigo, nessa época, do poeta Oswald de Andrade, do escritor Menotti de Alpíquia, do poeta Guilherme de Almeida, criado nos moldes clássicos da poesia parnasiana, mas que aderiam ao modernismo, o poeta Ronaldo de Carvalho, o músico Heitor Viralobos, a pintora Anitta Malfatti, o poeta Graça Aranha, que nós já estudamos na nossa aula de pré-modernismo, que publicou Canaã, e que ferrenhamente defendeu, não sei se existe ferrenhamente, mas de modo ferrenha, defendeu a entrada dos modernistas do Senado Nacional na Academia Brasileira de Letras, da qual ele fazia parte, entre outros artistas. Apenas uma curiosidade para vocês, caso isso esteja como uma pegadinha em uma das questões do vestibular, Tarsila Damaral, nossa grande pintora, não participou da Semana de Arte Moderna de 1922, porque ela estava na Europa estudando, e ela voltaria para cá, logo depois, para, a partir de 1923, 1924, já inaugurar uma pintura muito influenciada pelo cubismo, muito influenciada pelas cores vivas que ela quis trazer da própria media nacional, dos índios, sabe? É uma fusão de elementos nacionais com elementos europeus. Tarsila nos trouxe espelhantemente, mas não participou da Semana de Arte Moderna. Isso pode ser uma pegadinha em alguma questão. E qual era o objetivo dessa semana, gente? O objetivo disso tudo era chocar a burguesia paulistana com a apresentação de uma arte de vanguarda, cujo termo nós já sabemos o significado, a frente de, a vanguarda, lá do francês. uma arte moderna, uma arte que propunha um novo jeito de se pensar e de se produzir literatura, pintura, música, escultura e outras formas de arte. Nós vamos ver aqui os desdobramentos da Semana de Arte Moderna se rever... se desdobram em todas as áreas da arte. Inclusive no cinema novo, enfim. A gente não entra nisso para não confundir vocês agora, mas a importância da Semana de Arte Moderna vocês vão ver com essa aula e as próximas em que vocês verão que, se não fosse a Semana de Arte Moderna, seria muito difícil que a poesia, a literatura brasileira e a arte brasileira chegassem onde cheguem. E o que acontece com a Semana de Arte Moderna? Ela teve um fracasso, desculpem, um fracasso planejado pelos seus criadores. O que eu quero dizer com isso? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, que foram duas das maiores cabeças desse evento, eles distribuíram até tomates para o público para a hora que eles estivessem apresentando os poemas modernistas e estivessem lá declamando, eles sabiam que aquilo ia chocar tanto quem estivesse lá embaixo escutando, que eles já distribuíram os tomates para o povo ter o que jogar neles. Ou seja, eles queriam esse fracasso. Mas por que eles queriam ser fracasso? Eu vou falar em francês. Eles queriam esse fracasso porque eles tinham por objetivo um saldo final, que era qual? Colocar essa arte moderna que eles estavam fazendo na boca do povo. Ainda que de início como um motivo de piada, mas que depois essa arte deveria ser reconhecida, deveria ser estudada com a devida importância. Então, o que acontece? Esse fracasso todo foi pensado desse modo. Eu vou fazer com que eles jogue tomate em mim. No dia seguinte, o jornal vai estampar o meu evento na primeira página. Fracasso total da Semana de Arte Moderna. Só que, quando o jornal estampar a minha Semana de Arte Moderna na primeira página, a cidade inteira vai ficar sabendo o que eu fiz. Ou o que nós fizemos, no caso do grupo organizador. E isso, num primeiro momento, vai chocar as pessoas. O pessoal vai começar a zombar. Esse povo aí, esses poetas, esses moitos, não quero saber de nada. Eles estão inventando tão ruim na cabeça. Só que, com o passar do tempo, as publicações modernistas vão tomando um caráter muito interessante que eles são, eles vão colocando, eles passam a ser estudados. As pessoas começam a prestar atenção. o que eles estão dizendo desses malucos, né? Mas ele, na verdade, o que eles estão falando não tem sentido, só que ele tem sentido até que você entenda. É, vocês estão rindo aqui, comentando no chat, é isso mesmo, gente. Eles são muito espertos. Né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Exatamente isso. É o slogan da Semana de Arte Moderna. Sabe? É muito, muito genial tudo isso. como eles pensaram bem em colocar o nome deles na cabeça do povo brasileiro. Acostumados, que eram com a arte moderna, com a arte, não com a arte moderna, com a arte arcaica, perdão, com a arte tradicional. E aí, eles fizeram isso. Então, vamos ver. Características gerais dos escritores, o que nos cabe analisar aqui na aula de literatura, são os escritores mais comentados e mais pedidos dessa época. Eu deixo para vocês um pedido para que, se a curiosidade de vocês for tão grande quanto a minha, que vocês pesquisem as obras de pintura de Anitta Malfatti, de Lazar Segal, de Dica Valcante, de Cante do Portinari, de Tarsila do Amaral, as músicas de Heitor Viralobos e os outros textos de autores que, infelizmente, por conta do tempo, eu não vou conseguir citar vocês. Mas o modernismo, principalmente essa primeira fase, ela é espetacular do ponto de vista da inovação com que eles fizeram isso acontecer. E o mais lindo de tudo isso é você pensar que o modernismo tinha como intuito fazer uma arte genuinamente brasileira, coisa que nunca tinha sido feita com 100% de pureza nacional, vamos chamar assim, porque, quando vocês estudaram brilhantemente com a professora Larissa, os primeiros anos da literatura brasileira são pautados numa influência direta de Portugal, que era a metrópole e nós éramos a colônia. A partir de 1822, com a independência, o romantismo passa a produzir uma arte que tenta buscar o índio, tenta buscar os valores nacionais, a valorização da pátria, com Gonçalves Dias, vocês viram com Alves Giseve, com Cassofos, que é muito importante, mas todos eles ainda têm influência indireta do que era produzido em Portugal. O modernismo usa e abusa do que era produzido na Europa, com as vanguardas todas, para criar algo genuinamente brasileiro. Os quadros de Tercílio Damaral são cubistas pela forma com que ela usa para dizer, mas o que ela diz é de um Brasil que precisava ser dito e que não tinha ainda grandes nomes que tiveram a coragem de romper barreiras do tradicionalismo para dizer o que precisava ser dito. Deixa eu só ver, antes de continuar com as características aqui. A Maridona pediu para passar uma lista, eu passo sim, eu passo lá no grupo dos alunos uma lista com principais textos e quadros para vocês conhecerem. Eu coloco o nome do autor ou do pintor e os principais textos, poemas ou pinturas para vocês pesquisarem. Vai ser de grande valia vocês terem esse conhecimento maior do modernismo. Eu posso fazer isso com as outras fases, aqui nas outras fases eu vou falar de mais gente nas outras aulas. Hoje eu vou ficar só com três autores principais, mas eu faço essa listinha, eu acho que vai ser bem bacana. Então, vamos tentar entender primeiro as características gerais dos escritores do primeiro tempo modernista. primeiro de tudo, eles tinham uma linguagem totalmente inventiva e totalmente criativa, portanto, eles rompem com aquela tradição parnasiana de ter que usar palavras de dicionário, palavras que ninguém conhece, palavras difíceis. Eles não se preocupam com rima, eles não se preocupam com métrica, eles não se preocupam com nada disso, eles se preocupam em dizer o que eles querem dizer. A mensagem do poema é muito mais interessante, muito mais importante do que a forma como ele está escrito. E essa forma busca em si a valorização da linguagem coloquial brasileira, de como o brasileiro diz. Oswaldo de Andrade não admitia que ele escrevesse algo que o brasileiro não pudesse ler, entender e dizer, porque ele queria dar voz ao povo brasileiro da maneira como essa voz é dita e ouvida por ele, com seus erros de gramática, com seus erros todos de fala pelos diferentes dialetos que temos nas mais diversas regiões do país. Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade buscaram isso, Manoel Bandeira também, outros tantos escritores. Essa verdade do povo que estava na fala, numa fala com erros, pode ser, numa fala com erros gramaticais, com erros de som, de pronúncia, não tem problema nenhum. A mensagem é passada do mesmo jeito, é isso que eles buscavam. essa verdade brasileira. Certo? Então, uma linguagem invertida e criativa, o uso constante de uma ironia, de uma irreverência, de uma coisa totalmente nova, para que fosse feita uma coisa que o romantismo não conseguiu fazer, que é o nacionalismo crítico. Vejam bem, o que é o nacionalismo crítico? É você conhecer, pesquisar e defender o seu país, sem, no entanto, mostrar, sem, no entanto, deixar de mostrar o que nele está errado. porque o nacionalismo de Gonçalves Dias mostra o índio como um herói e esconde o extermínio indígena dos portugueses, esconde a dominação cruel do sistema colonial português. Certo? O índio é quase que um negócio ilusório, uma figura de um herói inalcançável, coisa que nunca foi, porque o Brasil sempre foi errado nas questões indígenas, o Brasil sempre foi errado nas questões sociais. Então, o que que Mário de Andrade vai fazer? Vai trazer o índio, o Macunaíma? Vai, mas vai trazer um índio cheio de defeitos. Um índio totalmente brasileiro, um índio anti-herói. E isso é bonito. É bonito você saber amar o seu país e saber mostrar ao seu país o que nele está errado. e não apenas valorizar o que ilusoriamente está correto, ou o que você quer mostrar que está certo, mesmo não estando. Entende? Por isso que o modernismo é tão importante. Os versos livres e brancos eu já comentei, que são versos sem métrica, sem rima, na maioria das vezes, se eles quisessem usar rima e métrica, eles usariam. Mas esse não era o intuito mais importante. e a temática cotidiana, que é uma coisa que vocês vão ver bastante com os poemas que eu vou mostrar. Vamos agora aos principais autores e suas principais obras para vocês terem conhecimento bacana dessas três figuraças da nossa literatura. Antes disso, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, algum comentário? A gente está com um tempinho bacana, gente. Fiquem tranquilos. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Maravilha. Sinal que o meu intuito animador de passar o modernismo parece que está dançando. Vamos seguir, minha gente. Vamos ao Mar de Andrade. Mar de Andrade foi um professor de música e um crítico literário que tinha um profundo amor pela cidade de São Paulo, porque ele morou lá em grande parte da vida. Eita, desculpa, gente, o negócio mudou aqui. Aí, pronto. Mar de Andrade, então, professor de música, ensinou piano, foi secretário de música nos governos da época dele, de vários governos. Ele trabalhou como diretor de conservatórios, professor de piano, crítico literário. Ele escrevia no jornal a respeito dos livros, das músicas. Era um profundo estudioso do Brasil em suas mais diversas áreas. Ele viajou o Brasil todo coletando canto, coletando danças. Ele gravava em discos de alumínio os indígenas cantando. Ele gravava, ele ia nos terreiros de candomblé, que até então eram poucos conhecidos. Ele ia nas festas tradicionais de cada estado. Ele ia na capoeira, ele ia na favela atrás do samba, tal, ele ia, não sei o quê. Então, aquilo foi, ele foi fazendo um registro ímpar da grandiosidade da cultura brasileira. Devemos muito o que a gente conhece hoje ao Mar de Andrade por essa sua pesquisa incansável da arte brasileira em todas as suas formas. Ele tem versos harmônicos, um verso de uma harmonia que tem muito a ver com essa coisa da música, da relação da música com ele. na música você tem a harmonia que você estuda do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático e os versos de Mar de Andrade têm essa característica. Ele valoriza muito a inspiração, o poeta se sentir inspirado para compor algo por alguma coisa que aconteceu com ele ou por um rompante inesperado e valoriza muito a concisão poética. Mário só escreve grandes textos, textos cumpridos, eu quero me referir ao tamanho, quando ele acha extremamente necessário. Caso contrário, os textos são curtos, concisos, dizendo tudo que tem que ser dito com poucas palavras. Entre suas principais obras, temos uma rapzódia, que é um termo da música que Mário trouxe pela primeira vez para a literatura, chamada Macunaíma, cujo subtítulo é O Herói Sem Nenhum Caráter, um livro fabuloso, um livro, um retrato impecável do folclore brasileiro, um livro de poemas, Pauli Sérides Vairada, ele fez vários livros, mas esse é o destaque, e um romance chamado Amar Verbo Intransitivo, em que ele discute uma questão gramatical, como eu já disse para vocês que o modernismo rompe com as convenções da gramática, vocês bem sabem, por conta da professora Tereza, que Amar é um verbo transitivo direto, você ama alguém, ou algo, só que Mário nos traz Amar como verbo intransitivo, porque o personagem se percebe se percebe amando, mas no fim o amor dele não passa de uma coisa modelada pelo pai dele, uma coisa imposta pelo pai, e aí ele vai tomando como se fosse um ódio do amor, então Mário reflete até que ponto Amar pode ser transitivo direto, ou seja, pode transitar de uma pessoa a outra, de um ser a outro, não, Amar, nesse caso, para ali, e é intransitivo, porque o amor que o personagem sente não é um amor capaz de ser transferido para outra pessoa, já que a outra pessoa não passa de uma farsa, não passa de uma criação do pai, do pai dele, do pai desse personagem, para que ele provasse a sua masculinidade, então, como o amor é algo imposto e algo totalmente fora do sentimento amoroso em si, esse Amar não pode transitar entre dois seres, portanto, Amar é verbo intransitivo, certo? Vamos ao Oswald de Andrade, Oswald foi uma pessoa irreverente, uma pessoa geniosa, e uma pessoa que foi tanto amada quanto odiada, foi casado durante vários anos com a pintora Tarsila do Amaral, e depois com a artista também escritora Bagu, Patrícia Heder Galvão, nascida aqui em São João da Boa Vista, na terra, é uma cidade próxima da minha cidade, eu estou falando aqui como se vocês fossem de Piracinuga, desculpem, gente, é porque São João é aqui perto, mas a Bagu, vocês conhecem, vocês já devem ter ouvido falar sobre a Bagu, a Patrícia Heder Galvão foi a segunda mulher de Oswald de Andrade, ele escreveu dois manifestos importantíssimos para a história da literatura e que moldaram, do ponto de vista teórico, as intenções do primeiro tempo modernista. O primeiro deles é o manifesto da poesia Pau Brasil, porque vocês sabem Pau Brasil é a árvore, símbolo do nosso país, tanto é que nos emprestou o nome, certo? E o que ele diz nesse manifesto? Ele faz uma releitura da carta de Pero Vaz Caminha, aquela carta, primeira carta, a carta ao rei Dom Manuel, do achamento do Brasil, né? Ele faz uma releitura daquela carta e ele conta nesse manifesto a história do Brasil que foi, não a que deveria ter sido, ou seja, não uma ficção ilusória e pouco compromissada com a realidade como faziam os românticos. Ele conta o que foi, o que aconteceu tanto de certo como de errado e principalmente o que aconteceu de errado para que o erro não se repita. Certo? E o outro manifesto que ele faz é o manifesto antropófago, partindo da ideia de antropofagia, que é uma ideia muitas vezes pouco entendida, mas que deve ser respeitada na sua gênese. A antropofagia é uma cerimônia dos povos nativos da região das Américas, os índios brasileiros, algumas tribos indígenas brasileiras e algumas tribos também dos índios, dos índios, dos aztecas, das civilizações pré-colombianas, algumas tribos em específico, não vou saber dizer quais, mas elas tinham como característica uma cerimônia em que um soldado de uma tribo inimiga que era capturado, ele devia ser devorado, comido pelos soldados que venceram a batalha, para que a força, a energia e a disposição para a guerra daquele soldado fosse transferida para quem dele se alimentasse. É uma coisa um pouco difícil para nós, dessa cultura ocidental, entender, dessa cultura que nos foi imposta, mas é uma coisa que fazia parte da realidade de alguns povos nativos. E o que eu quero dizer com isso? Oswaldo de Andrade pega essa ideia de comer o homem, um processo do canibalismo, e faz isso querendo dizer que nós temos que comer as vanguardas europeias. Então, o que o Manifesto Antropófico nos propõe? Que os artistas brasileiros deveriam ir à Europa e devorar literalmente as vanguardas e as características da arte que estava sendo produzida lá, para que, retornando ao Brasil, nós pudéssemos produzir uma cultura autenticamente brasileira, pautada em moldes europeus, numa, mas não pautada em moldes europeus, do ponto de vista como se você quisesse limitar a arte brasileira. Ele vai para a Europa, aprende a arte europeia, vem ao Brasil e transforma a arte, o jeito de se fazer a arte da Europa, numa coisa em que diz sobre o Brasil de fato, sobre o Brasil com seus erros, seus acertos, sobre um Brasil que não esconde a miséria de seu povo, que não esconde a miséria de sua natureza, que está sendo devastada, sabe, de um Brasil que tem consciência de si. O modernismo traz ao Brasil a consciência de si, consciência do Brasil enquanto país. E isso é muito importante. Então, a gente vai, devora e vem, não com o intuito de nos limitarmos ao universo europeu, mas com o intuito de usarmos técnicas europeias, de entendimento de arte, para que, observando a nossa realidade periférica, a nossa realidade marginalizada, a nossa realidade de ser um mundista, como gostavam de dirigir os geógrafos antigamente, para produzir uma literatura autenticamente brasileira, uma literatura que refletisse a nossa sociedade, a nossa maneira de viver o mundo, a nossa miséria, a nossa poluição, a nossa oligarquia, os nossos artifúndios, os nossos incêndios, o nosso descaso com os índios, a nossa escravidão, certo? Isso tudo precisava ser mostrado de uma maneira nossa, de como nós víamos isso. E a Europa é apenas um auxílio, ir à Europa, a arte europeia é apenas um auxílio para que possamos começar a enxergar os problemas brasileiros dessa forma, certo? Oswald de Andrade escreveu também muita coisa, como o Mário, e entre suas principais obras a gente pode citar os romances Serafim Conte Grande e Memórias Sentimentais de João Miramar, além da peça de teatro O Rei da Vela. Oswald foi dramaturgo, escreveu algumas peças de teatro, o Mário deve ter escrito algumas também, mas menos. Oswald foi mais voltado ao teatro do que o Mário. E, por último, nós ficamos com Manuel Bandeira, talvez dos três o que eu mais tenha conhecimento, pelo fato de já ter lido mais livros dele. Uma influência... Manuel Bandeira, desculpem, ele tem uma coisa muito curiosa, que ele recebe influências românticas, panasianas e simbolistas. Então, você veja, uma pessoa que recebeu esse tipo de influência, vocês acham que ela adere fácil ao modernismo? Não é uma coisa muito, né, muito clara a dispensar. Uma pessoa que se influenciou nesses moldes que eu disse não vai aceitar fácil o modernismo, não. Só que o Mário Bandeira é a exceção da regra. Por quê? A estreia dele se dá antes da semana de 22, no ano de 1917. Ele publica um livro chamado A Cinza das Horas, que é um livro totalmente nos moldes parnasianos de se fazer poesia. Os moldes simbolistas, também. Desde esse primeiro livro, ele já tematiza uma coisa interessantíssima, que é a sua doença. porque aos 18 anos ele para os estudos de arquitetura porque ele foi diagnosticado com tuberculose. Ele não pode concorrer o curso. É assim, por uma questão de sorte, a família dele tinha dinheiro para mandá-lo para a Europa se tratar de tuberculose. Também ele ficou morando em cidades de serra aqui no Brasil, durante o tempo assim da mocidade, para que a doença fosse controlada, já que a tuberculose não tinha um tratamento muito eficaz na época de Manoel Bandeira. Então, ele para os estudos, ele não tem perspectiva nenhuma de se relacionar com pessoas, de se casar, de ter filhos, porque ele sabe que ele vive esperando a morte. E essa espera da morte é uma coisa constante em toda a sua poesia, só que, por uma questão também do destino, Manoel Bandeira morre com 82 anos. Então, ele passa quase 70 anos da vida esperando a morte, com a morte cara a cara com ele, né? Uma tuberculose sem cura, uma tuberculose com tratamentos simplórios, tratamentos nem sempre assertivos, mas que traz, então, para a poesia dele uma temática muito rica da relação da morte com a vida e da vida com a morte. Manoel Bandeira é muito saudosista, relembra muito da infância, relembra muito dos amigos, escreveu um livro só de poemas com homenagens para os amigos, cada poema fala de uma pessoa que ele gostava. Ele tem uma vida muito cruel, se você for parar para pensar, que ele perde a mãe muito cedo, ele perde o pai com 20 e poucos anos, ele perde a irmã, ele é absolutamente sozinho. Então, os primeiros livros retratam um Manoel Bandeira muito triste, um Manoel Bandeira muito depressivo, por conta da doença, por conta das perdas. Mas, com o tempo, ele adere ao modernismo com uma força tão grande que se torna um dos três maiores representantes da primeira fase, que ele já vai publicar no finzinho dessa primeira fase, um livro muito bom, chamado Libertinagem, que é um livro que, pela primeira vez, nós, leitores de Manoel Bandeira, nos deparamos com uma pessoa que aceitou a doença que tem, aceitou a relação que ele tem com a morte, e passa até a zombar disso, como vocês verão no exemplo do poema que eu trouxe dele. A morte, portanto, não aparece como tragédia, aparece sim nos primeiros livros, mas a partir de Libertinagem, em que ele adere aos preceitos modernistas e passa a defender o modernismo, a morte aparece apenas como uma consequência da vida, que deve ser aceita e que não deve ser pensada. Certo? Ele aborda o catolicismo, que era a sua religião, e os santos, ele humaniza os santos, só que não os desrespeita, certo? Ele tem uma relação muito interessante com alguns santos da igreja católica, chama os santos pelo nome, sem nenhum problema de hierarquia, mas, mas ele ele tem essa coisa de muito forte do catolicismo durante a vida toda. A Erika está falando, talvez por isso ele tenha vivido, com certeza. Eu também acredito que essa é uma hipótese muito válida a respeito de Manuel Bandeira. Ele sempre teve muita força na fé, muita força na vida, muita vontade de fazer as coisas. E acho que isso que fez com que ele vivesse tanto, até porque ele tinha muito o que dizer, e o que ensinar para a gente. Então, realmente, Deus soube o que fez quando deixou até os 82 anos. Ele tinha uma mensagem muito bonita para se passar, com grandes ensinamentos, e enquanto ele não terminou de passá-la, ele não pôde ir embora. Agora a gente passa para os textos para vocês conhecerem. Os textos dos três, né? Nos outros slides, vocês viram que eu mudei, né? Essas aulas de modernismo para frente, elas são, os slides são em tópicos, não tem aquele texto grande, como tiveram os primeiros, e eu vou falando mais, eu não sei se, eu acho que isso torna, faz com que vocês prestem, prestem mais atenção, assim, no que eu digo, na forma como eu digo, e que possam, pelas coisas que estão no slide, vocês podem relacionar depois com o que eu falei para se lembrar, sabe? O slide é apenas um resuminho rápido das coisas, as aulas vão ficar sempre disponíveis, vocês podem voltar assistir quando quiser, certo? Então vamos aos textos, porque já já vai dar o nosso horário, né? Vamos agora para dois textos de Macunaíma, a Rapsódia de Mário de Andrade. Já na meninice fez coisas de sarapantar, de primeiro, passou mais de seis anos não falando, se o incitavam a falar, exclamava, ai, que preguiça, e não dizia mais nada, ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiuba, espiando o trabalho dos outros. Gente, aqui nesse primeiro trecho, você já percebe um Macunaíma totalmente anti-herói, porque não se dá ao luxo nem de falar, quanto mais de trabalhar, né? Você percebe uma linguagem popular, porque Mário de Andrade coloca o C com I, da maneira como o brasileiro fala, se o incitavam a falar, e você vê também o uso de expressões genuinamente brasileiras, como maloca, giral, Paxiuba, muitas delas retiradas das pesquisas que Mário de Andrade fez com relação ao vocabulário indígena, ao vocabulário africano, ao vocabulário genuinamente brasileiro, que era usado muito na fala do brasileiro, mas que não era visto na literatura, certo? No segundo trecho a gente vê o seguinte, então pegou na gamela cheia de caldo envenenado de aipim e jogou a lavagem no piá. Macunaíma fastou-se rapantado, mas só conseguiu livrar a cabeça, todo o resto do corpo se molhou, porém a cabeça não molhada ficou para sempre rompuda e com carinha enjoativa de piá. Eu trouxe o trecho, o trecho justamente para vocês verem essa despreocupação de Mário de Andrade com a gramática, né? Então pegou não sei o que, não sei o que lá, como se você estivesse contando a história numa conversa, né? Então pegou isso e fez aquilo. Macunaíma afastou e não afastou, né? Conseguiu livrar a cabeça numa expressão também coloquial, né? Ficou uma olhada para sempre, esse para também uma contraçãozinha popular, né? Da fala, da oralidade, com carinho de um artigo de piá. Piá também uma palavra indígena, né? Então você vê o trabalho de Mário de Andrade na pesquisa do folclore brasileiro, das heranças indígenas, das heranças africanas, para produzir o texto. Eu trouxe um poema dele que eu adoro e que a gente vai olha só que riqueza isso. Chama-se Descobrimento. Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palerma olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Esse poema é lindo, gente, porque, veja bem, o que é o descobrimento? O descobrimento do ser brasileiro e o reconhecimento de uma pessoa do norte como sendo brasileiro que nem eu, meu irmão por parte de pátria, uma pessoa a quem eu devo meu respeito, a quem eu devo a minha admiração por aquilo que ele faz. Ele faz uma pele com a borracha do dia. Imagine as condições do povo que trabalha nos seringais do norte daquela época, imagine hoje, essa situação se mantém em muitas fazendas. Olha o que Mário de Andrade descobriu. Ele descobriu a consciência brasileira que todos os brasileiros devem ter de que as pessoas independente de onde moram no país são brasileiras e que devem ser respeitadas pelo que fizerem, pelo que quer que fizerem. Essa é a consciência brasileira que Mário traz para a gente. O livro Palerma, olhando para mim, mostra que o conhecimento do meu Brasil não está nos livros, está na rua, está no dia a dia com as pessoas, está na consciência de eu olhar, de eu pensar na região norte e fazer, e ter a certeza de que lá existem pessoas que são brasileiras como eu, que merecem os mesmos direitos que eu, aqui em São Paulo, como é o caso de Mário de Andrade, por sorte, tenho, porque São Paulo é uma das regiões mais desenvolvidas do país. Então, se eu tenho, por que o cara lá do norte não pode ter? É isso que Mário de Andrade nos questiona, brilhantemente. Certo? Gente, eu trouxe dois poemas do Oswaldo de Andrade, um do lado do outro, bem curtos, para vocês verem essa despreocupação com métrica, com rima, com vocabulário, e dois poemas também geniais. Vejam, o primeiro deles é o meu preferido, que diz assim, eu de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse um manhã de sol, o índio tinha despido o português. Gente, o que ele quer dizer com isso? O erro de português, do português, no caso, do colonizador, foi ter chegado supostamente num dia de chuva em que ele teve que vestir o índio. O que é vestir o índio? É impor ao índio a sua cultura, a sua língua, a sua religião. E aí o Oswaldo a ironiza de uma maneira completamente irreverente. Ele diz assim, que pena que isso aconteceu. Porque se fosse uma manhã de sol, o índio é que teria despido o português. O índio teria tirado do português todas as características tradicionais que ele trazia. E teria comungado com o português a sua maneira de ver o mundo, a sua cultura, a sua religião, a sua tradição, a sua culinária, a sua língua, do bi, no caso, da grande maioria do Brasil. Então, você viu que coisa genial? como ele contou em dois, quatro, seis, sete versos, praticamente a colonização do Brasil completa. Então, esse sintetismo é muito interessante no modernismo. Veja o próximo, pronominais. Ele vai falar sobre o pronome, preste atenção. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas, o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Percebam o primeiro e o último verso. Quase iguais. Dê-me um cigarro e me dá um cigarro. O que Oswald de Andrade quis mostrar com esse poema? Não me interessa a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. O que me interessa é o que o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Eles dizem errado, dizem, e é assim que eu vou escrever. Porque é assim que eles vão se ver valorizados na minha poesia. Me dá um cigarro. Você entendeu? Não importa que eu estou começando uma frase com pronome, oblíquo. Não interessa isso para mim. O que me interessa é que as pessoas que leem isso e reconheçam isso. É isso que os Oswald procuram. Certo? Vamos ver Manuel Bandeira em três textos. O primeiro deles, Da Cinza das Horas, como eu disse, é um primeiro livro pautado em modos parnasianos, em métrica, em rima, em matemática muito pessimista, como vocês vão ver. O poema diz, Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pronto. Meu verso é sangue, volúbia ardente, desesparça, remorso vão, dói-me nas veias, amargo e quente, cai, gota a gota, do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre e sabor na boca. Eu faço versos com quem morre. Bom, gente, eu não preciso dizer muito, o poema é totalmente autoexplicativo, dentro dessa temática depressiva e intrinsecamente relacionada com a saúde de Manoel Bandeira, sempre comprometida, mas o que eu quero é que vocês vejam a diferença com que ele lida, da maneira com que ele lida com a morte, neste poema e no próximo, que veremos agora. Esse se chama de espinial motórica. Espinial motórica, para quem não sabe, é um procedimento médico que se faz em pacientes com tuberculose, na tentativa de aliviar, e de tirar das secreções sanguíneas, do pulmão e tudo mais. Veja bem o poema. Olha já o poema, como ele muda, totalmente figura, você bate o olho, você vê que não tem rima, você vê que não tem métrica, olha o tamanho dos versos. Não tem nada. Olha, um verso tem uma palavra, o outro tem um monte de palavras. Então, isso já é moderno. Agora, nós vamos ver, o mais moderno ainda é o... é o... Febre, hemoptise, dispineia e suoros noturnos. a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar ao médico. Diga 33. 33. 33. 33. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotóragos? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. O que ele quis dizer com isso? Gente, ele começou a sentir os sintomas da tuberculose, febre, dispineia, tosse, mandou chamar ao médico. Aí o médico fez o exame, que antigamente tinha essa coisa do dizer 33, para a ausculta. E aí o médico estava o diagnóstico. Você tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Aí o paciente pergunta, o paciente, mas não aguantei. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotóragos, que é aquele tratamento? Aí o médico diz, ironicamente, e irreverentemente, como é a proposta modernista. Não, a única coisa a fazer é tocar no tango argentino, ou seja, esqueça a morte. E como a gente não tem o que fazer, vamos aprender a lidar com a morte de uma maneira boa, que é não pensando nela. Pensando em quê? No tango argentino. Entendeu? Não, o Juan, você está me ouvindo? Eita, gente do céu. Não. É, aqui está tudo normal. Vocês estão me ouvindo, gente? Está tudo certo, não é? Maravilha. Voltou? Acho que voltou. Beleza. Beleza. Então, aí ele diz assim, vamos aceitar a morte não pensando nela, porque ela é uma consequência direta, uma certeza da vida. Ao invés de a gente se preocupar com a morte, vamos ouvir um tango argentino, que nos distrai e que nos tira essa noção amarga da relação com a morte. Então, vocês vejam a evolução de um poeta que fazia versos com quem morria no primeiro livro e no quarto livro já está tratando a morte com esse desdém, porque ele viveu a vida inteira com a morte do lado dele. Então, ele sabia melhor do que ninguém como lidar com a morte. E ele passou a zombar da morte a partir de um certo tempo e ele falou, se a morte quiser me levar, ela vai me levar. quando ela quiser. Eu que não vou mais pensar nisso. E vou fazer uma literatura que me livre dessa pressão negativa que a morte traz consigo. Certo? E, por último, eu trouxe o poema Os Sapos, que o poema foi escrito pelo Manuel Bandeira, mas foi lido na Semana de Arte Moderna de 1922, naquele evento estrondoso que nós já discutimos, já discutimos, desculpem. O Manuel não foi na Semana de Arte Moderna, mas ele mandou o poema para o Ronaldo de Carvalho ler. Certo? Eu vou ler Os Sapos com vocês. Os Sapos é uma grande ironia que Manuel Bandeira faz com a relação entre os poetas parmasianos e os poetas modernistas. Certo? Vamos lá. É um pouquinho difícil de se entender literalmente, mas eu vou explicar para vocês. Vamos ler o poema. Infunando os papos saem da penumbra aos pulos Os Sapos. A luz os desmumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi. Foi. Não foi. O sapo tanueiro parasiano aguado diz Meu cancioneiro é bem martelado. Vende como primo em comer os hiatos. Que arte e nunca rimo os termos com danos. O meu verso é bom. Frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes deia reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi. Não foi. Foi. Não foi. Brada em um assom o sapo tanueiro. A grande arte é como o lavor de joanheiro. Ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros, sapos pipas, o mal em si cabe. Falam pelas tripas. Sei. Não sabe. Sabe. Longe dessa grita. Lá, onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugir do mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu na beira do rio. Gente, é uma confusão. Isso para quem pega o poema assim de cara conseguir entender. Caso o poema venha aparecendo no vestibular, vocês precisam entender o seguinte. O sapo boi que fica berrando duas vezes, meu pai foi à guerra, meu pai foi rei, e que os outros sapos ficam questionando, foi, não foi, foi, não foi? Esse sapo boi é o poeta paranasiano, que se vangloria do pai ter ido à guerra, do pai ter sido o rei. E o sapo tanueiro, que também é paranasiano, como o próprio poema diz, ele fala sobre a maneira que ele escreve. Ele fala assim, o meu cancioneiro é bem martelado. Por que bem martelado? Porque eu lapido o meu poema segundo a forma perfeita, a forma parnasiana, como o parnasianismo convencionou, certo? Aí ele diz, vende como primo em comer os hiatos, nunca rimo os termos, combinados, o meu verso é bom, eu faço rimas com consoante de apoio. E aí ele diz, faz por 50 anos, ou seja, há 50 anos que o parnasianismo existe, quase que eu lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas, a forma, ou seja, você pega a forma do seu poema e você coloca ela dentro de formas, como se fossem bolos, que não podem sair daquilo, as formas limitam o seu poema. E isso, o sapo parnasiano diz como se fosse uma imposição. Eu dei a norma para vocês, por que vocês não seguem? Aí, o sapo tanueiro diz, de novo, a grande arte é como lavoura de joalheiro, por quê? Porque a poesia parnasiana era comparada com o trabalho de moríveis, de uma pessoa que ficava lapidando as pedras preciosas e os ouros, como o poeta lapidava o poema na escolha das palavras difíceis, nas rimas ricas, em tudo que a gente já viu. Só que, no fim, ele fala o seguinte, longe dessa gritaria toda, desses sapos discutindo o que é arte e o que não é arte, lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que, transido de frio, soluças na beira do rio, o sapo cururo. Quem é o sapo cururo? O poeta modernista da Semana de Arte Moderna de 22, que tem coragem suficiente para se afastar de toda essa discussão e, pela primeira vez, mostrar uma arte livre de qualquer convenção, livre de qualquer tradicionalismo, livre de rimas, livre de métricas, com o intuito de dizer uma mensagem bacana para os seus leitores. Uma mensagem urgente, muitas vezes, uma mensagem necessária do ponto de vista do entendimento do poeta com relação ao país. Certo? Então, o poema Sapos é uma briga dos poetas paranasianos dizendo sobre o que seria um grande, um poema de fato e, no fim, Mardi Andrade coloca o sapo cururu, que é aquele sapo que fica lá na beira do rio, longe de todo mundo, sem glória, sem fé, como sendo o grande, o mais importante deles todos no sentido de o único que descobriu primeiro qual era o verdadeiro sentido que a poesia precisava ter na realidade brasileira. Certo? Gente, por hoje é só. Fiquem bem. até a próxima aula. Bons estudos. Estão aqui as minhas bibliografias. Diga, diga. É só porque, só para me acompanhar. É que eu comecei a acompanhar, você estava na semana da arte moderna para cá, até agora, certo? Certo, certo. Aí, tudo esse, qual é o período literário mesmo? Modernismo. Então, tá. Então, é modernismo mesmo. Não tem dois, não, né? É só esse, né? Até agora, né? Isso, isso. Só esse. Tá bom. Só porque eu achei que eu tivesse me perdido. E só mais uma perguntinha aqui, ó. Diga, Diga. Qual que foi mesmo a moça que, a artista que não participou da semana da arte moderna? Foi a Tavicina do Amaral. Ah, certinho. Então, tá bom. Muito obrigada, viu, professor? Imagina, que isso. Obrigada, viu? Precisando de alguma coisa, a gente está aqui. Obrigada. É isso, gente. Mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. A gente passou. Estamos quase chegando em uma hora de aula, como previsto. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, estamos com esse tempo em final para isso. As minhas bibliografias estão aqui. Eu vou passar para vocês no grupo esses slides, para que vocês possam ter acesso para estudar, relembrar quando precisar. A aula, lá pelo fim da semana, ela deve ir para o YouTube. E, eu vou passar a lista que é... Oh, meu Deus. A Maria Eduarda pediu, certo? Com os pintores e os artistas para vocês conhecerem. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pela paciência de me ouvir e falar. Para mim, é um tema fantástico, o modernismo, e vocês, eu tenho certeza que a gente vai ter altos papos daqui para frente, que é praticamente só o modernismo. e fico à disposição para qualquer dúvida, pelo WhatsApp, pelo grupo, vocês sabem onde me encontrar, tá certo? Eu agradeço imensamente a paciência de vocês e nos vemos numa próxima aula, na semana que vem é feriado, na outra nós vamos fazer um debate sobre esses três autores, tá certo? A gente vai avisar lá no grupo certinho, cada professor da área de português vai discutir um desses autores que eu falei na aula de hoje, eu espero que seja aproveitoso para vocês, tanto quanto é para a gente que faz tudo isso, certo? Obrigado mesmo e ficamos, fiquem bem, até a próxima aula. Bons estudos e até mais, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.